Meu nome é Amanda, eu tenho 32 anos, nasci e decriada aqui na cidade de Maricá, Rio de Janeiro. Comecei o bodyboard em 2016, cheguei na escolinha sem saber nadar, nunca tive vontade com o mar. E o meu professor fez o trabalho desde o início, bem didático, me ensinando cada passo. E hoje, na escolinha, eu procuro ajudar aqueles que também tiveram o mesmo início que eu. E tento colaborar também para que eles se sintam felizes, assim como eu me sinto hoje, praticando bodyboard. Quando eu cheguei na escolinha, eram poucos alunos. Hoje, nós crescemos, temos em torno de 180 alunos associados. Somos uma instituição sem fins lucrativos. E nos tornamos o Instituto ESB, Franck Correia de Esportes Radicais. E nos tornamos o Instituto ESB, Franck Correia de Esportes Radicais.